Salve, salve meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um FS Mods E olha o que nós temos aqui, que a Giant deu pra gente ontem, tá? Olha só, John Deere 710 Olha que tratorzinha, legal, olha essa bateria aqui, Lizard, ó Vamos ver o que tá escrito aqui, Lizard, 44, Energy, legal, legal a bateria Um som mais atual, né? Não é um som diferenciado, comparar aos que a gente já tem O barulho do câmbio dele Bem legal, tratorzinho, chuchu, 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 deixa eu mostrar ele pra vocês aqui Olha só, tratores pequenos, nós temos aqui John Deere 710 Ele tem 50 cavalos de potência, câmbio manual E eu abri no lugar errado, né? Deixa eu ver aqui, ó, tratores pequenos Temos bastantes tratores, hein? Tá doido E aí nós temos aqui configuração de pneus largos e rodas padrões O preço dele, 7.500, um preço bem barato Um trator que serve, ó, ele tem gato na traseira e na frente Ele serve pra você manobrar ali dentro da sua fazenda Você não vai usar lá um Steyr gigante pra manobrar alguns implementos Carrebox dentro da sua fazenda, ainda mais se ela for pequena, né? Se ela usa um trator de pequeno porte Outro trator que ela disponibilizou também é o 5M Series Custando 77.500 com seus 94 cavalos iniciais Nós temos aqui as marcas de rodas padrões do jogo As configurações de rodas também padrões do jogo Opções de design aqui, ó, design não, sem nenhum design Design 1 é o geral flex da esquerda, direita Ou ambos os lados Temos aqui opções de pá carregadeira da John Deere Temos aqui a configuração do motor que vai até 120 cavalos Vou pegar ele aqui pra gente ver Legal, gostei O som também tá diferente Show show Challenger Pack Nós temos o MT-800E Series O MT-800 Field Python Temos o MT-900E Series MT-900E Field Anaconda Olha só Olha a protagem Esse aqui vem lá do FS-19 da própria Giants, tá? Não, que interessante A porta já tá aberta Aí de certa hora que você pega A porta fica Aberta ainda Fechou a porta? Fechou Desceu, fica aberta Tá, legal Olha o tamanho desse tratorzão O primeiro vai de 492 até 646 cavalos O terceiro... O segundo é a mesma coisa O terceiro vai de 536 a 646 cavalos O quarto é igual, tá? Vamos abrir aqui, ó Isso aqui é normal Temos aqui Isso filme Opções de Beacon Lights Nós temos também A aparência dos Beacon Lights, ó Você escolhe Módulo de GPS Depois Acoplador na frente aqui Com peso ou nenhum Configuração do motor T646 como eu disse E aqui a largura das lagartas, tá? Esse outro modelo aqui Nós temos Configurações de rodas Marcas de rodas Janelas Beacons E as outras opções São todas iguais ItRunner Pack 2433 HD Nós temos aqui o ItRunner 2633 A base dele Eu já vou pegar aqui pra mostrar pra vocês como que funcionam Temos aqui opções do design Ó, configurações de rodas Depois Configuração da roda design 2, design 1 A cor principal A cor do design E por fim a cor de roda Depois nós temos aqui O 2433 HD Esse já tem as mesmas opções Porém ele é um pouco menor Vou pôr aqui uma cor Nele pra diferenciar E aqui você tem, ó A caçamba curta A caçamba normal O HTW35 O HTW50 O container mais curto O grande Olha só Você tem várias opções de containers aqui E como que funciona Vamos pegar um container curto desse E vou pegar também a caçamba longa aqui Vou engatar aqui pra vocês verem Já tem um trator aqui, né Você vai engatar no trator Isso aqui Não é no caminhão Chegou aqui Engatou Você desdobra o implemento, ó Ele vai dobrar o braço lá pra trás, né Desdobrar o braço Esse aqui no caso é o longo Aí você engata aqui Aí manobrei Vai aparecer a opção Você engata E dobra novamente É assim que funciona O sistema Itrunner, tá? Olha lá, dobrou Você vai poder transportar aí no caminhão O interessante é você pegar uma caçamba dessa, por exemplo Um container, né Deixe na beirada do campo Enche ele Depois vem com o trator E faz o carregamento AW362 Rigid Com suspensão 2.0 Exclusivo aqui do Kong Primeira vez que vocês vão ver O sistema funcionando É o seguinte, galera Eu fiz o caminhão aqui duplicado Por quê? Porque você tem aqui a versão Dog Engine Que é o motor Caterpillar E o DD60 Que é o motor Detroit Diesel Vou pegar o primeiro aqui Nós temos as configurações normal do AW Tá? Do AW362, ó Configuração de para-choque Para-choque preto Na cor do caminhão Para-choque cromado Vou deixar aqui na cor do caminhão Tapa sol, mesma coisa Na cor do caminhão Cromado Ou então preto Deixar um preto aqui, ó Assim E configuração de motor Vai de 425 até 581 cavalos Câmbio Eatron Fuller 8 velocidades Temos aqui configuração de roda Roda normal E roda o terceiro eixo, né Com a carga mais pesada Temos a configuração da cor principal Que é a cor da cabine Temos a cor do design Que é a cor do chassis Depois a cor do outro design É do paralama Depois a cor do design Do baú E por fim Você tem aqui também Opções na cor de roda Vou pegar aqui uma versão Padrãozinho dele Sem modificações 30 mil dólares É um papel antigo O som vocês já conhecem Observem a suspensão Conforme você passa nos lugares Ou dá uma freada brusca Olha só Ele tá balançando pro lado A versão 2.1 Já tá pronta Vai sair já na atualização Futura dele E ele vai balançar Pra frente também, tá? Não só pro lado Mas ó Conforme você dirige Se você chacoalhar Ao dirigir Vocês vão sentir Vocês vão sentir a suspensão Mas a hora que você vai sentir mesmo É a hora que você voltar Pra um mod Ou pra um veículo Que não tenha suspensão Você fala Caramba Você assusta, tá? Aqui ó Você faz uma curva O caminhão inclina Tá vendo? Não balança Tá muito legal Só que você vai sentir Mesmo a hora que você Joga uma hora com isso aqui E volta pro outro caminhão Você fala, caramba Que doideira Temos também aqui A versão pra madeira Eu vou pegar agora aqui Com o motor Detroit Diesel Eu tenho aqui As mesmas configurações Opções de cores Isso aqui é pra você puxar madeira E o interessante Desses caminhões, galera Vou passar pra vocês, ó Além da suspensão Tá? O caminhão tem uma vida Então Pra quem tá dirigindo Ainda mais no volante O realismo é muito Muito Bacana, tá? Uma coisa que eu acho Que vocês nunca viram No farm Um sistema assim De suspensão, ó Pra dar uma quebra de asa Olha o tanto que não é O balanço Tá muito legal E o interessante aqui Que você pode engatar o dolly E engatar Um Mais rebox, né? Você pode engatar o dolly Padrão do jogo Então você vem aqui E pega esse dolly Padrãozinho aqui do jogo E depois você pega Qualquer reboque E coloca junto Como, por exemplo O Timberunner aqui Aí fica um Romeo e Julieta Show, 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 show Deixa eu mostrar aqui O próximo pra vocês O próximo também Muito legal Que é Aqui eu vou pegar O motor Caterpillar É o guincho, né? Olha só Você tem aqui No guincho Ele já começa com O terceiro eixo Você pode mudar aqui O motor também A mesma coisa 581 cavalos E na opção de roda Que você escolhe Qual que é melhor Pra você, ó No caso Que é o terceiro eixo Você pode mudar aqui Também a opção De cor do chassis A cor do paralama E claro A cor aqui do Da plataforma do guincho, né? Vou pegar aqui O originalzinho já Você desdobra ele aqui Ele tem giralflex E tem iluminação Aqui na traseira, tá? Vamos pegar um veículo aqui Vamos pegar um trator De médio porte Vamos pegar esse trator aqui Vamos pôr ele ali, né? Vamos pôr ele aqui no caminhão Não é larga essa plataforma Acho que eu vou fazer Uma plataforma também Um pouco mais larga, tá? Pra você transportar A colheitadeira Esse tipo de coisa Mas pra um trator aqui De médio porte Vai tranquilo Vamos subir aqui Aí Mais ou menos aqui Você trava a cinta Desdobra Pode ir embora Liga o giralflex aí, né? Balança também, tá? Na hora que vocês forem dirigindo Vocês vão sentir Essa suspensão Não esquece de comentar Qualquer bug Qualquer coisa Tá? Ó Joga pra lá Joga pra cá A suspensão Tá muito legal John Deer 948L2 Com 300 cavalos de potência Isso aqui é pra você Transportar os troncos, tá? Assim que você acaba De cortar uma árvore Você usa esse trator aqui Para transportá-los Aqui na frente Tem uma lâmina Na qual você pode fazer O ajuste Dessas toras Temos aqui As confusões de rodas Bem interessantes Nokia Mitas Aí nós temos Essa Clack Trax Aqui com Sistema aqui De correntes Depois nós temos A Lizard aqui No sistema de lagartas Temos aqui Capacidade Para 457 litros Ou padrão Padrão é 391 litros Depois você tem Duas opções de cor E também Duas opções Na cor de design Tanto na roda Quanto aqui no sistema Na roda Você tem duas a mais Verde e prata Dependendo da roda Que você selecionar Essa aqui por exemplo Temos também Aqui alguns implementos Como o Lizard FH15 Que o pessoal Ficou perguntando Se era caminhão Não é É uma É uma barra de corte Você tem aqui O tipo de equipador Class John Deer New Holland Defend De Crown Tem também aqui a capacidade E a capacidade normal E 200 litros Que é a capacidade Inrealista Que você armazena 200 litros aqui Interessante Para no processo De descarregamento Do caminhão Você ter um tempo Ali um delay Interessante Farmitech Miniflex 500 Nós temos aqui De 5.000 a 5.500 Litros de capacidade Esse aqui é um espalhador De strums Temos aqui Configurações de rodas Temos Marcas de rodas E configurações de rodas Horas AW 3 300 300 300 3005 3005 480 45 R17 Tem nada a ver comigo Não AW aqui Não tem a ver comigo Temos aqui Configuração do logotipo A cor principal Temos a cor do design Vários tons de verde Também Opção aqui de Metal De alumínio Como é que chama Que talia? Alumínio rígido Agora não lembro Escovado Aça escovado E também Configuração de rodas Vale a 6 metros De largura Por um preço De 17 mil Dólares Proceto NLP Nós temos a NL28 E a NL40 A NL28 Vai de 24 a 46 mil litros Enquanto a NL40 Vai de 47 A 66 mil litros De capacidade Uma baita De uma carretona Quatro Eixos Configurações de rodas Design E a desiguação Configuração de cor A cor principal A cor do design Que é essas pontinhas Da frente aqui O extra E também Opção de cor de roda Que baita carretão Viu? Aqui também as mesmas opções Só que essa aqui Já é grande também Mais 3 eixos Ticelplow Um arado Com 3 dentes Onde você tem 2,5 metros De largura Por um preço De 5 mil E demanda Um tratorzinho De 100 cavalos De potência Cultivador Agromaz APN30 Esse demanda 140 cavalos E possui 3 metros De largura Onde você tem 3 opções De tons De vermelho E 3 opções De tons De verdes Para ele Por um preço De 14 mil dólares Agora vamos Nas construções Começando com Modern Metal Sheet Nós temos Esse primeiro Vamos instalar ele Aqui Temos esse outro Modelo 200 100 mil E depois 50 mil Temos esse outro Aqui de 75 mil E são 4 Então são 4 Galpões Modernos Aqui abre eles É por dentro Ah por dentro Então você tem que Adentrar aqui E aí sim Você pode fazer A abertura Legal Legal O que é isso? Ó Você muda a cor Dele Aqui Você tem As luzes De fora E as luzes De dentro Olha que legal Ah Legal Esse efeito Aqui Olha que da hora Esse efeito Dá um Realismo Bacana Cara Gostei demais Do galpão Pelo fato Que você não Consegue abrir Ele por fora Você não consegue Abrir ele por fora Você tem que fazer O que? Você tem que Adentrá-lo E aí sim Você pode Abri-lo Por dentro No caso Gostei mesmo Cara Que da hora Olha isso Ó Você tem que Entrar dentro Do galpão Abre a porta E aí Olha Bascula Esse aqui Show E depois Nós temos aqui O menorzinho Vamos ver Esse aqui O menorzinho Ué Cadê? Lá de cá E entra aqui Na porta E aí você Faz a Abertura Vê se dá Pra ver Aqui Vê se vai Dá pra ver O sistema Novo Do Farm 22 Ó Não vai Dá pra ver Mas tá vendo Ali dentro Que não carregou Os ícones Ó Porque não Tá no campo De visão Esse é o sistema De otimização Do Farm 22 Ó Quando tá no campo De visão Aparece Quando não Tá Ele desliga Lá Você não consegue Ver Na categoria De silo Nós temos Liquid Manur tank Você tem Duas opções Um quadrado E um redondo Aqui você guarda O adubo Das suas vacas Um quadrado Um retangular Na verdade E aqui o redondo Voltando Aqui em galpões Nós temos Esse aqui Ó Estância Lapacho Barney Esse daqui É um galpão O pessoal usa Como se fosse Um galpão BR Né Eu acho que vocês vão gostar Deixa eu demolir Esses daqui Aí Que senão me atrapalha Né Pronto O passarinho Chato Esse aqui Viu Como é que chama Esse passarinho Na região de vocês Olha o galpão Bonitinho Aquilo tá Furado Teto Show Show É aquele galpão Né Que a gente chama De BR Mas é o Da América do Sul Aqui ó Lapacho Show Vamos dar uma olhada Aqui em casas De fazendas Nós temos Esse aqui ó Bridge Farming Uma casa Estilo Inglês Né Bem Bem cheia De pedras Ó Bem diferente Do que a gente Tá acostumado Não dá pra entrar Então é só Só o design Dela mesmo De volta Aqui em casa De fazendas Nós temos Essa aqui ó Farmhouse Instalar ela aqui É uma casa Pequena Uma casa Olha só que legal Adentrá-la aqui Feita de Brocos né Cheio de Badulaqueiras Aqui Tal de entrada De madeira Aqui no interior Aqui o sofá Aqui onde você pode Tirar um cochilo E dormir Aqui você tem A cozinha Meia apertada Aqui pra andar Nela Ai 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 E aqui o banheiro Show Casinha Legal Casinha aí Que Acho que vale a pena Eu acho que pode ser Do Luiz É LM Mode Pode ser do Luiz Da Connect Mode Acho que é isso Pessoal Espero que vocês tenham gostado Do FS Mode de hoje Vejo vocês mais tarde Então um grande abraço Valeu Falou E fui